Não, bateu, mas tá no vídeo já Quase deu merda ali, o cara teve que jogar na contramão pra não bater Ó, fusca azul, ó, costa discordante Fusca azul É o que? Fala na câmera Sei lá, a Brasília Fala na câmera Fala na câmera Fala na câmera Se liga, esses caras aqui vão aprontar alguma coisa E eles vão zoar o táxi que tá vendo ali, ó Ó os paparazzi Caralho, caralho Esse cara aí foi embora falando Você come pra caralho, vira um porpetinho, o que acontece, ó É a suspensão, caralho, caralho Nossa, que coisa era essa daí? E aí Eu sei Caralho, caralho, caralho Não sei se esteja só, não é o que 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 é? O que que tinha naquela verdade, meu? Eu não sei, ela tava espirrando. Ô, Robin, falando que tinha uma criança morrendo lá dentro. Ai, a mulher tá morrendo. Socorro! Vamos lá, cara. Tá desgraçado, que porra é essa, véi? Eu sou bimber, mas dou um bonézinho aqui, mas... Fizei que você ia falar outra coisa, né? Essa é a merda! Tá desgraçado! Tá desgraçado, véi! Opa! A Kombi do Dub! Traz espaço aí, Midinha! Mas também qualquer um tá tendo fã, agora é foca! É! Senta aí, mano, na cadeira! Senta no colo dele, véi! Pera aí, é assim aqui! Senta no meu colo se apaixonar tanto que até o Jabba tá trabalhando de graça! É o quê? Vai tirar foto com o Dub! Pode sentar no colo dele! Aí eu falei, cuidado! Porque quem senta no meu colo se apaixona, tipo o Jabba! Ah, cala a boca, pede! Certo! Certo! Opa! Fala 300! Olha o busão, busão! Já arrancaram... Ah, ele desviou ainda! Vira, vira, vira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fala! Tinha que ser esse daí, velho! Vai dar PT! Vai dar PT! Vai dar PT! Meu Deus do céu! Esse carro é PT de fábrica, né? Vai dar PT! Meu Deus do céu! Tô bem! Boa! Olhando daqui parece que não tem roda da frente, mano! Calma, a gente pega a minha! Pois é. Ah, bom! Desculpa, eu não quero ficar mais alto por você! E agora a paz O cara agajou dentro do carro pra fazer o pum E agora a paz O cara agajou dentro do carro É, vamos pra outro lugar Porque os caras já estão sem noção Ao invés de desfilar os caras estão acelerando E a gente não compactua com isso Isso é uma avenida, uma pista de arrancada Então vamos pra outro lugar Quase deu merda ali O cara teve que jogar na contramão pra não bater E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o brinco. Olha essa cor que brinda, velho. Os caras sabem mentir bem, né? Olha a gostosura, caralho. E aí, Gatão? E aí, Gatão? Você vai no BR? Não sei. Acho que não. É, eu sou. Sai nois. O que é? Caralho, que polo bonito. Aê! Caralho, eu acho que esses bichos estão abatidos. Pelo menos lateral, direita e traseira não deu pra ver. Meu Deus do céu. Você acabou de jogar uma praga no cara. Sabe? Vai tirar uma foto? Vai tirar uma foto? Não, não é? Fala. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. 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 Esse pode falar caralho. Mano, você... Pô, fala pra gente... Há quanto tempo que a gente não vê uma M2 aí? Só no Forza. Eu vou anotar aqui. Caralho. 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 Você pode me avisar, ah, se tem que ficar mais calado, que sai do meu papai. Opa! A gente pode até lançar, gente. Vamos lá.